Olá, família do meu canal Cairo Jardim! Sejam muito bem-vindos a mais um resumão com as melhores fofoquinhas e também tudo sobre seus reality shows favoritos aqui no canal Cairo Jardim. E ó, vamos já começar novamente a se preparar pra Fazenda 15. Tem uma ex-BBB famosa que teria desistido do programa e eu vou te contar daqui a pouco quem foi. A galera, claro, já tá ligada aí que eu tô falando. Mas você vai saber o motivo que fizeram ela desistir da Fazenda 15. Aliás, por falar em Fazenda, tem filha de cantor famoso confirmada no reality. E já já eu vou te contar quem é. Galera, por falar em reality, Thiago Servo admitiu o que vai fazer com o prêmio da Grande Conquista. Você tá curioso, tá curiosa pra saber? Vou te falar daqui a pouquinho. E ele também contou qual vai ser o futuro dele com Gisele Soares. Os dois que têm ficado bastante juntos aqui fora, já se encontraram algumas vezes após suas participações no reality. Será que eles vão ficar juntos? Vão namorar? Daqui a pouco eu conto pra você. Mas antes, claro, pedindo pra deixar o like, se inscrever aqui no canal Cairo Jardim e acompanhar as novidades do mundo dos famosos, reality shows e muito mais conosco. Acompanhe que eu já volto. Bom, família, vamos começar o nosso resumão falando sobre o campeão da Grande Conquista, o cantor Thiago Servo. Ele deu uma entrevista exclusiva para a colunista Fábio Oliveira, onde revelou o que vai fazer com o prêmio de um milhão de reais do programa. E também falou da relação dele com a Gisele. Confira. Quando perguntado o que ia fazer com o prêmio, ele disse, eu pretendo pagar um pouco das contas, mas com certeza comprar um apartamento para minha mãe. É porque a gente mora de aluguel, pra gente ter a nossa casa própria e sair do sufoco. É, quer pagar as contas, as dívidas, e claro, também tentar comprar um apartamento. Mas será que vai conseguir isso tudo com o prêmio que líquido chega a 735 mil reais, mais ou menos? Será que dá pra comprar um AP? Bom, falando sobre a sua relação com Gisele, o cantor disse o seguinte. Quando perguntado se os dois tinham chances de ficarem juntos aqui fora, ele respondeu, a chance tem, né? Claro, ela é uma mulher incrível, maravilhosa, uma pessoa muito bacana. Companheira, esteve comigo durante todo o jogo. Mas eu acredito que a gente está processando tudo o que está acontecendo ainda. Graças a Deus, estou tendo muitas boas respostas aqui fora. Muito trabalho. Então a gente quer primeiro aproveitar esse momento, trabalhar bastante, depois sentar e conversar. Se for pra acontecer, vai acontecer. E você aí, Chippa, Tiago e Gisele? Diz pra mim nos comentários. Ele ainda disse que vai levar alguns amigos pra toda a vida. Muitos amigos do programa, como o Eric, que é um irmão, um bombonzinho, mas vou levar também a Erika, jogadora de vôlei, o Hulk Magrelo, a Gisele. Com certeza também tem uma pessoa que é uma pessoa que eu gosto muito. Tem a Lari Botino, o Antônio. Graças a Deus fiz muitos amigos de verdade. As pessoas que eu quero levar pra vida, que eu tenho certeza que vou levar. Aliás, por falando em A Grande Conquista, durante o podcast de Felipe Campos com Gabriel e outros ex-participantes, o jornalista admitiu que vai ter uma segunda edição da Grande Conquista, sim. Ele só não pode afirmar quando será, mas que está praticamente certo, ou que está certo, segundo Felipe Campos, uma segunda edição do reality. E você gostou da Grande Conquista? Quer ver a segunda edição, uma segunda temporada? Sim ou não? Diz aqui pra mim nos comentários. Ainda nesse podcast, o Gabriel afirmou que não pretende voltar com sua ex, Bia Miranda. Ele disse que não tem condições. Não voltaria com ela, nem se pagasse. Eu não tenho raiva dela. Porém, afirmou o ex-conquisteiro. E claro que nos comentários, o pessoal está defendendo ou não o moço. O povo comprando esse papel de bom moço, o cara estava lá torrando a grana dela, jogando ela pra escanteia e agora mete essa, falaram os fãs da Bia. Eita! Porém, teve gente defendendo o Gabriel também, dizendo o seguinte. Coração desse menino é muito puro, além dele ser muito humilde. Vê que ele não tem maldade no que fala. E você aí, gosta do Gabriel? Acha ele um menino humilde? Ou ele é uma enganação, como disse a outra? Diz aqui pra mim nos comentários. E aí, família? Diz pra mim aqui nos comentários. Você gostaria de ver uma segunda edição da Grande Conquista? Pelo menos é o que o Felipe Campos garante, né? Que vai ter, sim, o programa novamente. E o Gabriel com a Bia? O Gabriel ex da Bia Miranda, que foi o segundo colocado na Grande Conquista. Gostou da participação dele? Conta aí pra mim também. Agora, família. Seguinte. Em setembro, vocês sabem, estreia a Fazenda 15. E aqui no canal Caio Jardim, nós vamos acompanhar tudo sobre o reality, que, aliás, é um dos reality que a gente mais gosta. Teve bastante polêmica essa semana entre o Rico Melquiedes e o influenciador Yarley, que, inclusive, falou que só entrava gente flopada na Fazenda, o que eu não concordo. Claro, entra muita gente que é desconhecida do grande público, mas isso também acontece no BBB. Só que na Fazenda também já entrou pessoas famosas, Rico, Jojo, entre outros, Deolane, enfim. Acho que a Fazenda é um dos reality mais legais que tem, se não for o mais legal. E aí, nós, claro, iremos acompanhar tudo aqui no canal. Acompanhe comigo as novidades da Fazenda 15, que eu já volto. Família, a fase de especulações da Fazenda já começou. E agora teve uma ex-BBB que teria desistido da Fazenda 15, a Kay Alves. Pelo menos é o que contou a Fábio Oliveira. A ex-BBB teria desistido do programa pelo seguinte motivo que eu vou te contar agora. Após passar pelo BBB 23, pela Casa de Los Famosos, e desistir da carreira esportiva nas quadras, a atleta está investindo na área de beleza e vai lançar uma linha de cosméticos em breve que vai contar com perfumes e cremes. Por conta desse planejamento, a Kay foi impedida por seus empresários de ficar mais alguns meses off, dentro de outro reality, porque vai atrapalhar todos os compromissos assumidos por conta do lançamento. Amigos da coluna de Fábio Oliveira ainda relataram que ela ficou bastante chateada. Parece que ela ficou muito chateada, pois ela já assinaria o contrato ainda nesta semana. E você aí acha que a Kay Alves vai fazer falta na Fazenda? Sim ou não? Gostaria de ver ela lá? Diz pra mim nos comentários. A Fábio Oliveira também descobriu uma filha de um cantor famoso que estará na edição da Fazenda 15. Seria a filha do Dudu Nobre, a Lili Nobre. Ela que é cantora e compositora, e no começo do ano acabou virando assunto nos noticiários após ser vítima de um abuso sexual à festa no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí, você conhece a moça? Gostaria de vê-la na Fazenda? Diz pra mim nos comentários. Família, quem tá com saudade das nossas lives, comenta aí pra mim agora. Hoje à noite, após o programa No Limite, nós estaremos de volta ao vivo nas nossas lives. Aliás, o No Limite, que começou semana passada, tá muito legal. Eu assisti os primeiros episódios e vou comentar tudo sobre o terceiro episódio que acontece hoje à noite. E, ó, posso te falar uma coisa? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O programa tá sendo marcado por várias traições, confusões, muito jogo. Olha, tá bem legal mesmo. E hoje à noite, por volta das onze e meia da noite, eu te espero ao vivo aqui no canal para acompanharmos a nossa live. Família, eu quero saber aqui nos comentários, quem gostou da novidade? Nossas lives, que depois da final da Grande Conquista eu tinha avisado, ia ficar alguns dias fora, poucos dias, né? Estamos aí só quatro dias sem gravar live, quatro ou cinco dias, não lembro. Mas as lives voltam hoje! As lives voltam hoje! A nossa primeira live de volta será após o No Limite, onze e meia da noite. E por que eu tô falando pra você assistir o No Limite depois acompanhar a nossa live? Cara, porque tá muito legal. Eu tive a oportunidade de assistir os dois episódios que já aconteceram. E o último, principalmente, com muita traição, discussão, e que hoje vai ter muita coisa passando. Vale a pena demais acompanhar o No Limite. E eu estarei ao vivo aqui, onze e meia, pra trazer aquela nossa resenha. Pra quem não assistiu, vai ser uma oportunidade boa pra saber tudo o que tá acontecendo. E pra quem já está acompanhando o programa, também será um local legal pra gente debater e comentar tudo sobre os acontecimentos do No Limite. Família, eu te espero aqui hoje à noite. Lembrando que o No Limite é sempre terças e quintas, feiras à noite, na Rede Globo. E a gente, claro, vai estar acompanhando as lives aqui após o programa. Além, claro, dos nossos vídeos resumo e de mais lives ao longo do dia que a gente vai voltando mais ou menos daqui a pouquinho ao nosso ritmo normal com duas, três, quatro às vezes lives por dia. Calma. Vamos devagar que daqui a pouco vai ter muito conteúdo aqui no canal e é claro que eu te espero aqui. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui e eu te espero hoje à noite junto comigo, com a Nayara e, claro, com a nossa família do canal Cari Jardim. Beijos. Tchau.